E aí galerinha, Deus doido, aqui quem fala é o, é o, meu também, é, opa, desculpa, é o Pedro Leal, e hoje galerinha eu quero gravar mais um vídeo pra vocês, eu vou com aquele mouse, lá galera, é o último vídeo que eu, que eu fiz, essas, essas, esses momentos lá atrás aí, que é o material de como mudar os cursores, que é isso daqui, tá? Hoje a gente vai jogar Roblox, tá? É um jogo legal, Roblox, eu gravei, meus dois primeiros vídeos foi de Roblox, né? E eu tô gravando já bastantes vídeos, né? Só que ninguém tá querendo ser no, ser no inscrito, sabe? Ninguém quer ser no inscrito. Beleza, nossa, e galera, eu vou procurar um jogo aqui, galera, um jogo aqui, tá bom? E quando eu, quando eu, 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 eu achar, galera, eu volto, tá bom, galera? Eu tô querendo achar um jogo aqui pra nós, pra eu poder gravar vídeo, né? Porque eu não vou ficar sem gravar vídeo, tá? Então, já volto. Galera, voltei aqui, tá? Eu tenho uma tocha aqui, nossa, esse cara ainda não caído, mesmo aqui, mas eles vão carregar. Eu sou um game, né? Eu sou um game, né? Porque eu sou o Lano Sulco, né? A gente fez de roupa de neve, você tem que se sentir primeiro, sabe? Então, galera, o que que acontece? É de este game, mas tem? Eu sou de novo ainda. Eu tenho. Eu tenho. Beleza, possami quando eu tenho aqui. Eu não vai não, tudo dá uma. Eu tenho, tudo. Beleza, né? Beleza, né? Ok. Ok. Beleza, pata-shiki. com 5 meses assim... Né? Eu não se porque eu não tô assim vendo. Mas, beleza... Ah... morri... Você tinha que sobreviver, né? Então, isso é uma coisa que eu não fiz. Olha, como é que tem pequeno... Olha o cara que é um videotinho comigo, que é o Tallinn Toad, Tallinn Ted, um videotinho Tim, Tim, falou Tim, 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 não sei porque, acho que ele deve ter um caminho do meu novo canal, né, que eu estou começando agora, eu queria um chapéu lindo aqui, ó, imagina vou puxar a cabeça, ia ficar bem bonito, né, galera? Beleza? Nossa, mas aqui eu tenho que comer, vamos logo, vamos logo, vamos logo, vamos logo, como é que você vai assim, ó, beleza? Vamos, 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 vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, a gente não pode bater muito, sabe? Nossa, 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 nossa Vamos lá, vamosь Vamos aqui, vamos lá, vamos, vamos Hayjem, você vai passar a mais E aqui coisas... Beleza, passei. Boa, pelo menos, nossa, pontos. Beleza, eu ganhei bastante points por esse ponto. De espelho, na verdade. É, não, de espelho não. Só que eu faço 7 coisas por minha vez que eu recebi. Isso já é o incidente. É, já. De pontos eu coloco. Um ponto. Um ponto. Não, põe títulos. Um ponto. Um ponto. Tá bom. Clear side. Clear side. Beleza, eu fui limpar todos? Você tá falando pra mim limpar todos, né galera? Haha, é você. Nossa, eu não fui. O daqui é simples, tá? A jogativa dele. Tem que limpar o nosso jeito. Tá? Perfeito, menina. Tem que limpar as bolas aqui. Agora eu vou limpar um monte. Um monte, beleza. Vai um monte, vai um monte. Vai um monte. Vai um monte. Tem que limpar as bolas. Limpar, 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 limpar. Aí eu já perdi, cara. Limpar, limpar, gente. Quando tirou, eu sou que tá mais ruim, né? Limpar. Limpar. Nossa, vai limpar, 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 limpar. Caramba. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vai bola. Vai bola. Vai bola. Vai bola. Ai caramba. Beleza, nós perdemos. Eu queria ficar com esses netes. Beleza, aqui eu não tenho minha Porsche. Minha Porsche, né, né? Beleza. Mas olha, eu tenho que não ficar melhor, não, velho. Eu não tenho que não ficar melhor, né? Galera, vocês verem o que é mais fácil pra mim. Agora, se a gente ficar aqui no cantinho. A gente ficar aqui no cantinho. Vai dar tudo certo se a gente ficar no cantinho assim. Eu já me lembro. Finalmente. A beleza, eu vou pôr. Vou pôr. Vou pôr. Minha, né? Pôr. Minha, né? Panina. E, eu vou pôr. A nossa. Nossa, vai escuro aqui mesmo. Tipo, nossa, eu sei lá já o meu próximo. É. Isso aqui, aqui. Eu vou ver se escuro para o canelo. Eu estou pegando. O que será que eu tinha ali? Beleza, é isso aqui o cara falou. Nossa. Nossa, que olhe também. Olhe o olé. 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 Está bem embora mesmo. Olé. 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 Caraca, não enrola, não enrola, não enrola, pera e para, não enrola, não enrola isso. Enrola, está falando que eu sou velho de papers. Baleza, não enrola, não enrola, não enrola. Beleza, ganhei. Cês viram? Cê viu? Cê viu? Eu quero que cê vai, não sei pra onde. Beleza, vamos lá. Ah, olha que dá pra comprar. 100 pontos. Red. Então, vamos comprar um azeite aqui. O que é que eu vou te deixar aqui na minha cidade? Ah, esqueci, caralho. O que é que eu não posso não? O que é que é isso? Eu vou levantar a palma na hora de pular. E nunca pôr as cordas. Ah, vale, vale, me bugou. Vai, caralho. Vai, caralho. Vai, caralho. Tchau, velho. Beleza, tchau, eu vou estar gravando aqui. Oh. Oh. Beleza, peraí. Peraí. Ai, não dá. Não dá, por exemplo. Eu vou ficar mais um copinho aqui. Prontinho. Esse não, galera. Eu vou ficar mais um copinho aqui. Eu vou ficar mais um copinho aqui. Ah, não, não, não. É muito difícil. Ai, cara. Ai, sai, 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 sai. Hum. Pux, pux. Muito bem, galera. Eu vou acabar por aqui, né? Acabou aqui. Eita, eu não consigo ver nada aqui abaixo. Eita. Oxi. Mas eu vou acabar aqui galera, porque eu vou conseguir começar uma coisa mais fina Desculpa, eu se recomeço, porque você ainda tem que gravar muitos vídeos, muitos mais vídeos, tá galera? Então eu sei assim galera, tá? Mas espero que vocês tenham gostado, galera dê um chute no joinha e se inscreva no meu canal para vir dar mais força aqui no meu canal, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau!